Vem comigo nesse tour pela Zara, amigas. Tem muita coisa doida, muita coisa legal. Vamos começar? Dá uma olhada nessa sandália, gente. Olha o salto que diferente. Que lindo esse tamanco. E olha que fininho aqui, gente, a sandália. Que loucura! R$1.890. Sério, eu sempre me animo muito na Zara, porque toda vez que eu venho aqui tem muita coisa diferente. Esse look aqui, bem baile funk, meninas. R$1.590. Ai, gente, meu meio tie-dye, meio remandado, não gostei. Não gostei, mas enfim, né, se vocês gostarem. Essa blusa daria pra usar, mas com outro tipo de look. Regatinha verde, calça jeans. Ai, R$1.890, calça jeans linda. Adorei esse azul aqui, ó. Igual aquele short jeans, tem uma saia aqui, ó. Ai, um vestido. Meu Deus. Eu achei que era uma saia. É um vestido. Tomara que caia. Com um cintinho. Gente, que loucura. Dá uma olhada nisso. Dá pra fazer em casa, né? Vamos ver o valor. R$1.890. Temos um short aqui, cintura bem alta. E ele tem um brinde aqui. R$1.890 também. Ai, não gostei. Não gostei de nada disso até agora. Quem aí é Ford Itamancos? Gente, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é uns 15 centímetros, tá? Vamos ver. E não, é pesado pelo tamanho, mas é um pouquinho. R$2.490. R$1.490. Gente, olha só o tamanho. Olha as bolsinhas mini. Olha o tamanho da minha mão. Lindinha. Lindinha. R$1.490. Vamos ver como é que é dentro. Ai, ela é bem durinha. Não cabe muita coisa. Mas lindinha. Dá pra usar de dois jeitos. As calças jeans aqui da Zara, elas arrasam, viu? Gente, olha só. Bem pantalona. Linda. Nossa, é linda demais. R$1.890. Aqui tem um top, tomara que caia, beige, tipo, de linho, parece, né? Linho com algodão, não sei. R$1.490. Lindo esse look aqui. Gente, até provarinho. Gente, eu acho que vou fazer. Serei obrigada a fazer provador hoje. Olha esse vestido. R$2.190. Meio tie-dye. Aquela coisa toda. Todo, todo, todo. Ai, se vocês falam dos meus looks jeans, dá uma olhada nisso aqui, gente. É um top. Tomara que caia. Que é uma calça virada de ladinho. É a calça aqui, ó, de lado. Ele tá R$1.490. E vamos usar o acessório. Gente, dá uma olhada nesse brinco. É uma árvorezinha de Natal. São duas árvores de Natal. R$990. E olha esses anéis. Dá uma olhada nesse aqui, miçanga. Tem muitas cores de acessórios. Bem interessante. Dá uma olhada nessa bolsa jeans. Que linda. Dá super pra mandar fazer na costureira. R$1.890. Gente, linda demais. Super levinha. E ela é super moderna, não é? Tipo aquela bolsa que a gente faz que parece que é de retalho, sabe? E como sempre os metalizados, dá uma olhada nessa. Ai, gente. Essa é super usaria. Tem uns macacões aqui super oversized. Ah, esses são tamanhos maiores. Mas... Tomara que caia. Diferente. Nossa. Lindinho. Vou provar pra ver como é que ele fica. Achei ele bem fofo. R$1.890. Acho que fica lindo pra usar aqui na Tailândia. A linha aqui sempre mais arrumadinha também. Temos um top jeans. Transpassadinho. Esse já não gostei muito. R$1.490. Gente, a música aqui tá muito alta. E talvez eu tenha que colocar a minha voz por cima. Mas enfim. Tô dando o meu melhor pra falar mais perto do microfone. Mas senão o YouTube me pega. Gente, olha esse colete. Que legal. Ele é frente única. Ele é assim. Já foi a taria. E atrás... Nossa, ele é branco, né? Atrás ele é peladão, ó. Bem peladão. Só tem umas tirinhas. Lindo. Bem interessante. Vou botar a etiqueta pra vocês. Não vou destruir a loja inteira. Gente, hoje eu tô bem atrapalhada. Minha coisa senhora não precisa. Só hoje, né, Camila? Só hoje você tá atrapalhada. Os tie-dye feio. Esse tie-dye dá pra comprar na feira. Esse tie-dye a gente não compra na Zara, né, amigas? Esse tie-dye aqui você faz em casa. Vai comprar na Zara? Tie-dye. Pelo amor de Deus. Tenha vergonha, né? Comprar na Zara é uma coisa mais interessante, ó. Esses crochê aqui. Esse aqui você pede pra sua tia fazer. Você pega um vestido que você não tem em casa e não usa mais. Você faz o crochê aqui em cima, ó. Não vai vir aqui na Zara comprar isso, né, amigas? Pelo amor de Deus. Tem sempre aquele clássico, né, de blazer aqui. Então tá R$2.490, um blazerzinho básico, não muito pesado. Tem bastante poá aqui nessa coleção. Dá uma olhada na quantidade de poá que tem. Tem o vestidinho aqui preto e branco. Acho lindo esse detalhezinho com elástico na alça. Ai, gente, eu amo um poá, viu? Eu acho um poá clássico, lindo. E tem um conjunto aqui do lado que eu já vou mostrar. Esse aqui é R$1.890 esse vestido. Tem esse conjunto que eu acho lindo. Meio pijaminha assim e tal. Uma camisa com uma calça, poá. Depois você usa várias vezes, mas é separado, né? Você pode comprar ou não no conjunto. Dá uma olhada nesse tricô. É tipo um cardiganzinho, mas aberto. Tem que usar com top. R$1.490 e ele tá com uma bermudinha estampada. Olha o tamanho dele. Quase o tamanho da minha mão. Chiquérrimo. Opa, não tô filmando ele. Agora sim, chiquérrimo. Aquela linha de borrô chiques, né? Da Zara sempre, como sempre. Uns tons de verde. De verde musgo. Uns verdes mais sem graça. Tem umas camisas. Aquela linha mais sem carisma da Zara. Aquela linha mais, assim, né? Que não precisa comprar, né? Aquela coisa, ela não compra. Tá gostando desse vídeo? Então deixa teu like, se inscreve no meu canal aqui toda semana. Tem dois vídeos novos por semana nesse canal, com muita tendência a vlog de vida de modelo. Eu mostro pra vocês como é a vida aqui na Tailândia e muita moda. Então se inscreve e continua vendo esse vídeo. Isso aqui é aquela coisa bem asiática, assim, que não tem sentido, mas que tem brilho e eles gostam. É uns drapeados, assim, num top de chifon, assim, parece. Então, né? Olha esse vestido. Gostei até. Gostei. Bonitinho. Levinho. Eu gosto que eles colocam esse elastiquinho aqui e aí não escorrega. Não é para escorregar, né? Mas ele é R$2.490. Olha esse padrille. Gente, isso aqui tinha muito antigamente, né? Esse calçado. Eu tinha. Ai, ele se vê que lindinho. Vestidinho azul. Ai, lindo. Gostei bem do meu estilinho, assim, mais larguinho e tal. Aqui umas estampas de gosto bem duvidoso, gente. Olha esse blazer de gosto duvidoso. R$2.490. Olha isso. Não, 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 amigas. Pelo amor de Deus, dá uma olhada nesse blazer. Enfim, blusinha de um ombro só, bem levinha. Vestidinho. Ai, eu amo esse estilo de vestir, gente. Tá romântica. Pô, não vamos ser contra essa estampa. Acho que vou ser ao favor. O que vocês são? A favor ou contra? E dá uma olhada em umas birkins, assim, da Zara em jeans. Linda, né? Dá para usar super, muito, muito, muito. Dá uma olhada nesse sapato, amigas. Olha esse laço como brilha. R$2.490. Gente, que poderoso. E olha essas bolsas. Ela é de miçanga. Toda de miçanga. Toda, 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 toda. E tem ela nessa cor, nesse bordozinho. E tem a branca. Gente, para uma festa. Que linda. Achei interessante. Vamos ver o valor? R$490. Tá tudo R$2.490 hoje. Ai, o calçado tem azul. Ai, tem outro sapato transparente, no mesmo estilo. Olha os brincos do Bob Esponja. Direto do fundo do mar. E cada um de uma cor diferente. R$2.490. Será que é brinco mesmo isso aqui? Eu amo umas camisas listradas, assim, masculina. Lindas. E tem várias. Tem vestido. E olha esse vestido jeans que lindo. Mais durinho, assim. Super interessante esse vestido R$2.490. Lindo, né, meninas? Super durinho. E aqui aquela linha de azulejo português. Com borrochique. Que eu mostrei para vocês na Mango, gente. Meu último tour foi na Mango. Dá uma olhadinha. Depois que acabar esse vídeo. Tem muita coisa de azulejo português também. Que eu falei muito mal, inclusive. E não é a primeira vez que eu estou vendo, viu? Mais um macacão jeans. Esse aqui está diferenciado. Ele está costurado, tipo, por cima. Olha, como se fosse costurado por cima da calça. Gente, isso aqui para fazer é fácil, viu? Só pegar uma calça jeans e costurar um top por cima. R$2.490. Não vou provar, porque não achei que vale a pena. Vocês acham? Olha essa saia jeans toda arremendada, gente. R$1.890. Ela chega até a ser pesada. A saia. Na frente e atrás. Tipo, duas calças jeans. Depois você saiu nas minhas roupas. Olha essa camisa jeans de uma manga só. É, um ombro só. Tem duas mangas. E é um vestido. Gente, estou confusa. R$2.190. É um trapo. Bem trapo, assim. Veja ele aqui na versão cropped. Eu já achei mais bonitinho. Prova para ver como fica, eu acho. O que vocês acham? Tem aqui um top tomara que caia. Lindo. E ele parece que é, tipo, no estilo de linho. E ele é, tipo, um blazer tomara que caia. Sem as mangas. E é a calça de alfaiataria. E as calças aqui. Essa calça tem um detalhe aqui, ó. Libradinho. Eu acho bem bonito. Uma vez eu provei. Não tinha entendido. E agora eu já vi várias vezes. E essa está bem super faturada. R$3.790. Dá uma olhada nesse conjunto verde musgo, gente. É um tomara que caia. Olha só como é que ele é. Ele é, tipo, dobradinho, assim. Olha. Ele é de um tecido de roupa de academia. Meio impermeável, assim. De jaqueta corta-vento. Enfim, R$2.490. E ele tem esse lastech na parte de trás. Tem zíper. E o conjunto com uma calça. Acho que não dá pra ver o quanto é bonito e interessante esse look. Porque esse aqui vale a pena. É uma peça super diferenciada. Esse aqui deve ter recém-chegado. E eu vou provar, gente. Eu achei tão lindo. Eu achei chique. Quase que eu vou arrumar a alcinha dela. Vamos ver comigo no provador? Eu espero que vocês tenham gostado desse tour, gente. O provador vai ficar pro próximo vídeo. Como vocês sabem, eu escolhi bastante peças. Então, vamos dividir isso em duas partes. Espero que vocês tenham gostado do tour. E se inscrevam aqui no canal pra ver o próximo vídeo. Que é esse provador de várias coisas. Várias, várias, várias. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!